Olá, pessoal! Olha nós de novo dentro do carro. Pois é, o pessoal curtiu, né? Curtiu? Começa hoje um projeto novo aí, né, marido? É isso aí, sou o G1 de carona com a ZamiCast e a gente tem o prazer de ir para o Oeste do nosso lado aqui e disponibilizar uma nova Montana para a gente fazer um test drive. A nova Montana, hein, gente? Lançamento. E o que é mais legal do que fazer um test drive com a nova Montana? Chamar os amigos. É isso aí, então a gente vai pegar o que? A gente vai pegar uma galera, pagar uma volta e conhecer o carro, fazer o test drive. E dar opinião, né? Cada um vai dar sua opinião aí. Cada um vai dar opinião, ver o que acha, ver se esse carro encaixa no dia a dia de cada um, porque é um carro muito versátil, né? É um carro que é como se fosse uma SUV, mas com caçamba. Então eu falei, poxa, eu acho que a gente pode levar esse carro com uma galera aí que vai se encaixar no dia a dia deles. Eu espero que vocês gostem aí e, ó, lógico, eles vão poder dar opinião deles, livre de qualquer coisa. Então, gostou, gostou, não gostou, não gostou, vão poder falar a verdade aqui e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais dos nossos convidados também, bota um papo com eles. Vocês vão conhecer a nova Montana e os nossos convidados. Então vamos lá de carona com a DamiCast? É isso aí. Pessoal, pega nosso primeiro convidado. Valeu! Vamos lá! É gostosa, hein? Ah, carro novo também, né? Bacana, né? Eu tava paquerando já esses tempos atrás. É, então eu falei, ah, você tinha perguntado sobre a picape esses tempos aí? Eu falei, poxa, acho que tem tudo a ver. Dá um balãozinho no lançamento aqui. Não, ainda mais com duas crianças. Acho que fica bem aquele ano. Não, duas crianças não, né? São três, tem um cachorro também. É, tem um Beto. Ah, legal, tem um tola pra levar. Cara, eu achei bem diferente do que eu tô acostumado a dirigir, porque eu tenho um sedã. Ele é muito mais, assim, achei muito mais alta. Não, ela é alta. Você fica confortável no banco. Sim. Uma visão plena. Mas eu achei bem legal. Ficou bacana esse lançamento. Me surpreendeu o cara dirigindo ela. Hoje a gente vai levar a galera pra dirigir. Eu já vou testar, inclusive, a autonomia dela. Ah, é? É. Eu gostei do interior, cara. A multimídia ali na cara aqui. Não, o interior e a... Não, pô, ela foi inteira boa. Eu achei bem bacana, cara. Surpreendeu, de verdade. Essa daqui é a do TZ? Não, essa é a Premier. A Premier, é a de entrada. É o topo de linha, é. Hã? É o topo de linha. Inclusive, se você ver aqui, eu tô até com a chave no bolso aqui, ó. Chave presença, ó. Liga no botãozinho. Ele é automático. Esse carro, ele tem a versão manual. Não é a versão, acho que é LS, se não me engano. É o LT. Ele tem uma versão manual. São duas versóis. São LS, LT, LTZ e Premier. Essa é a Premier, topo de linha. Uhum. Todas vêm com motor 1.2 turbo. Uhum. Flex. Enfim, 20 e poucos cavalos. Cara, assim, como é isso? Andando com ela, me surpreendeu. Eu achei legal. Acho que pra cidade, cara, é muito bacana porque... Buraco, né, cara? Valeta, buraco. Você passa muito mais despreocupado, né? Uhum. Acho que andando na cidade. Não macia. Sim. Olha, você pode pôr o celular aqui, ó. Tem carregador pra indução. Que bacana. Mesmo com a capa, ele funciona? Funciona. Já tá carregando. Tá carregando já. Lembra muito a Tracker, a configuração mecânica dela. Mas, cara, tem uma caçamba, né? O que ajuda muito. Às vezes, você tem um vento lá pra passear, cara. Dá pra jogar ela atrás, né? É, então. Eu tava pensando. Porque caminhonete na cidade, é... Pra Milana dirigir, ela acha grande. E essa daqui é também ideal. Acho que tá ficando meio termo ali, né? Eu acho ela bem versátil. Não, e... Não ficou pequena, né? Você vê que ficou espaçosa. Sim. Não tem nada a ver com a montanha antiga, né? Não tem motor, hein? Não. A hora que a turbina enche, vai que vai, né? Vai. É gostosa. Ainda bem. E tem uns acessórios pra gente pôr na caçamba dela. É? Que deixa ela mais prática. Porque você consegue pôr a sacola... Ah, aquelas de repartição? Isso. Ah, eu andei vendo umas fotos. Porque às vezes você vai querer ir no mercado e fala... Puta, mas você... Quem tem picape sabe. A hora que você joga uma sacolinha lá dentro do... Na caçamba, na hora de pegar, você tem que deitar lá de baixo, pegar, né? Ou tá com uma vassoura junto. É. Então... Mas com esses acessórios ficou muito prático, né? A gente consegue delimitar ali o espaço que você quer que corre lá dentro lá. E até a parte de cima, tem uma bandeja também que ajuda. Mas e aí? A conta de... Não, o carro tá bom. Meu, tá ótimo os carros. Gostoso pra dirigir. Macio. A caçamba pode ajudar também pra carregar as coisas novas pra academia nova, né? Tem. Tem novidade vindo, né? Tem novidade vindo. É. Ó, pra quem já acompanha o podcast, o Gustavo foi lá. Ele já bateu um papo com a gente falando sobre a trajetória dele. Desde a época que ele era professor de datação, personal. E hoje ele tem academia aqua fit. Inclusive o responsável foi perder 25 quilos aí, né? Um dos responsáveis. Tá bombadinho agora. Não chega tanto, né? E tem novidade isso. Recém essa semana ele anunciou que vai lançar uma carreira nova. Vai vir a unidade 2. Nós estávamos precisando de espaço. Graças a Deus. Graças a Deus. O pós-pandemia tá sendo muito bom. E aí surgiu essa oportunidade de montar uma ali no São Cristóvão. O pessoal se deu conta, né? Que precisa cuidar da saúde, né? Isso é legal. Não, vamos dar uma volta. Eu vou passar até ali na frente pra ver. Vamos passar lá. Aí já... O pessoal já fica sabendo onde que é. Ah, legal. Mostra o ponto novo lá. Meu, muito bom o carro. O que você achou de acabamento e tudo? Bom, ótimo. O acabamento da Chevrolet sempre é bom, né? Ah, eu gosto. Estou suspeito pra falar. Tem um. E ela responde bem, né? Não, responde. Tem motor, freio. Ela tem uma relação um pouco mais curta que da Tracker. Então ela fica um pouco mais esperta. Então pra carregar peso e tal. Entendi. Andar com ela carregadinha é bem legal. E é um segmento legal que eu vejo que tá atendendo esse estado de muita gente, né? Tipo, o cara às vezes precisa dar um pulinho num sítio, carregar um saco de ração, carregar uma térmica. E tudo bem que às vezes um carro faz isso, mas tem toda a chance de sujar e fazer toda uma lambança no porta-malas, né? Não, o carro ficou bem bacana. Chevrolet, tá de parabéns, hein? Valeu pro West. Cara, bem bacana. Estou impressionado. Eu já tava vendo ela pela internet e tal, mas ao vivo ela impressiona muito. Eu ando paquerando ela na internet também. E ontem eu passei ali na frente e ouvi ela. Aí depois surgiu a oportunidade de fazer um test drive, mas eu quase desci já. Deixa eu andar agora. A Luciano. Pintor das Estrelas. Luciano. Ah, esse é sucesso. Ó, já foi no podcast também. Quer saber quem que é o Luciano? Corre lá. Luciano Milanese. Milanese Pinturas. Cara, o que embarra aqui ia ficar bom, hein, bicho? Vai. Tá movimentado, né? Cara, e a tendência é que cresça cada vez mais. Tem uns prédios, né? Pra quem não sabe onde vai ser a unidade 2, é aqui, Pedro. Ó, a gente vai fazer uma filmagem rapidinho aqui, ó. Ó, vou filmar o teu celular aqui e depois filmando o vídeo aqui, ó. Tá. Vou mandar pro pessoal aqui. Cara, mas... Não vou nem descer do carro, porque o ar condicionado desse carro é ótimo. Deixa eu deitadinho. Ó, vai ser nesse... vai ser nesse lote murado aqui com essa árvore. É início do São Cristóvão, ó. Se você for ver. De frente com o prédio. De frente com o prédio que tá construindo. Puta, que legal, cara. Puta, que ponto bom, cara. E essa daqui é a nova... Olha lá pra Montana. Montana da Chevrolet. Show de bola. Curtiu? Muito. O carro é muito bom. Mas assim, depois que você é casa, né? Você não tem... Você tem que gostar do carro e fazer a mulher gostar do carro. É. Acho que eu levei a pessoa errada pra fazer press drive. E vai. Tem que ter levado a Milena? Não. E foi lá dar um balãozinho. Não. Tem que conversar direitinho. Eu achei bem legal. Tem bastante espaço lateral. Esporte até, como eu achei bacana. Não, eu achei a parte traseira também com bastante espaço. Você sabe o que me impressiona, porque geralmente picape... Apertadinho atrás, né? O banco de trás tem que ser mais reto pra você ganhar espaço na caçamba. E eu falei, puta, vai ficar muito apertado. E no dia do lançamento a gente foi lá na Proeste. E eu sentei aqui na frente, deixei o banco regulado pra mim. E um colega meu, Gustavo, sentou atrás. E ele vê que tem um i76, um i77. Uma estatura mediana. Cara, sobrou ainda espaço pro joelho dele atrás. Então o pessoal fez milagre, cara, com espaço. Se precisar, você tem motor. Ah, ela responde bem. É. Diz que é bem econômico também. Eu vou descobrir ao longo do dia aí. Não, e nós passamos por algumas ruas com buraco, né? Sim. É, inclusive o pessoal até pode ver aí. O câmera nem mexe. Barulho e tal. Foi bem legal. Não fez praticamente barulho nenhum. Por exemplo aqui. Se eu não vim com o meu carro devagarzinho, vim manobrar, eu raspo aqui. Cara, aqui não tem problema nenhum, né? Qual a versão que é automática? A LT, LTZ e a Premier. Os três são automáticos. A LT, ela não vem com esse banco. É, vai mudar um pouco de acabamento. Acabamento, roda, os faróis lá na frente muda, né? Que não tem projetor. E essa já vem completa, já com sensor de velocidade, piloto automático, tudo. Mas a mecânica em si, né? É o mesmo motor. O powertrain é a mesma coisa. Só muda no... Só muda na versão manual. Ou o motor é o mesmo? O motor é o mesmo, né? Todos são 1.2 turbo. Aí tem a versão manual, que é um câmbio manual de seis marchas. Uhum. E o restante é tudo automático de seis marchas, como esse aqui. Então, independente da versão que você pegar automática, por exemplo, o powertrain é o mesmo. Essa é a direção... Elétrica. Elétrica, né? Elétrica. Hoje é tudo elétrico. Bem mais macia, né? Sim, não é. Dá pra girar com o dedo. Multimídia também tem. Eu só não me recordo da versão LS, mas da LTZ em diante eu... Tem em todas, tem a multimídia. Só não vou ligar o som pra galera, pra direitos autorais. Será que rola uma música aí? Carro zero, né? Cheirinho, né? Cheiro de novo, é. Fora de série. Tá, mas olha o tipo de rua que a gente tem que passar por dentro da cena. Um carro desse, cara, é muito mais prático. É muito mais prático. Ele não é um... Apesar de ser espaçosa, a capacidade é ótima. Sim, ela é. Assim, a questão de... Comparando essa daqui com as maiores... Sim, é. Por exemplo, ela não é do tamanho do Mercedes. Sim. Ela não é pro pessoal, pro público. Não, e a facilidade de dirigir, mas... Sim, quem dirige um carro, dirige ela. Então tem um público muito bem definido aqui. Não é pra galera que precisa de uma S10. Mas que precisa de uma versatilidade, né? Até, inclusive, o slogan dela é, né? O SUV que você precisa na picape que você sonhava, né? Porque você tem... Versatilidade... Ó, até enroscou. Enroscou, corta. Do SUV, mas tem toda a coisa na picape. É muito carro que tem aí. Não decoram tudo. Pedrão, tá visto. O carro tá maravilhoso. Curtiu? Serviria? Serve, né? Não serviria. Eu acho que pra dar um balão com a família, com o cachorro. Dar um polinho no rancho, carregar uma térmica lá atrás. Uma térmica. Final de semana, nem tudo é trabalho, né? Não, Deus me livre, né? Tem que ter os momentos de lazer. Então... Mas eu que achei legal desse tamanho de picape é isso. O cara que precisa dar um polinho no sítio, carregar um saco de ração... É, eu sofro com isso, com o carro, porque às vezes eu tenho que pegar a caminhonete do meu sogro porque eu preciso buscar alguma coisa. E é uma caminhonete grande. Não precisaria de tudo aquilo? Não precisaria. É mais por causa do espaço que não cabe no carro, né? Inclusive, vou mandar um abraço e um beijo pra Ariane. Obrigadão. Ariane, tô te esperando. Há dias na academia, hein? Ó, o Gustavo veio fazer um test drive na Montana. Vai fazer um test drive na Aquafit. Ela já foi. Ah, sério? Só tô esperando ela voltar. Ah, Ariane, tem que ir, bicho. Se eu conseguir, qual que eu conseguir? É a correria do dia a dia, ela não tava conseguindo ir. É, ela tava bem corrida. Graças a Deus, né? Não, senão tá trabalhando bastante, tá vendendo bem. Não, precisou, precisou. Anda. Então, a hora que a turbininha abre, vai, né? Vai. A galera fica meio desconfiado desses motores novos pequenos, mas fazem milagre. Tudo muito moderno. Bacana, Pedro. Que bom, espero que tenha gostado. E quando tiver algum lançamento pra lá, eu trago pra você de novo. Vou dar uns balão de carro. Não, eu gostei dessa. Eu já tava paquirando faz uns... Desde quando começou, ó... O boato dela. Entendi. Que ia lançar. Eu tava esperando o lançamento. E eu já... Alguns meses já vem vendo foto. Ah, bacana. Bom... Tá visto. Espero que tenha gostado. Adorei. Obrigado por ter... Pô, o carro é bom, hein? Dá uns parabéns pra Adriana. Pra Ariane. Que o carro é muito bom. Show de bola. Cara, brigadão. Um abraço. A gente se vê. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã é dia de academia ainda. Tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Agora... Agora entrou quem realmente decide, ó. Agora entrou realmente quem decide. Tchau, tchau.